Olá! No vídeo de hoje, eu resolvi falar sobre mitos e verdades sobre catarata. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Farache, eu sou médico oftalmologista e trabalho com cirurgia de catarata há mais de 10 anos. Eu criei esse canal justamente para a gente interagir e para que eu possa esclarecer eventuais dúvidas e anseios que vocês possam vir a ter. Bom, primeiro, a catarata pode ser prevenida? Mito ou verdade? Mito! Não existe nenhuma forma atualmente, cientificamente comprovada, de se prevenir catarata. Não existe nada de exercício ou colírio que você possa usar ou fazer que efetivamente possam prevenir a catarata. Segundo, a cirurgia de catarata é perigosa e a sua recuperação pode levar meses? Mito ou verdade? Mito! A cirurgia de catarata hoje é a cirurgia mais realizada no mundo em termos de número. A cirurgia avançou muito nos últimos anos. A cirurgia hoje é feita com uma incisão de aproximadamente 2 milímetros, não tem ponto. A gente avançou muito na qualidade das lentes intraoculares que a gente está usando. Então, hoje, a cirurgia é muito segura e o resultado dela você pode ver 24 ou no máximo 36 horas após o procedimento. 3. A catarata pode voltar após a cirurgia? Não! Isso não tem como acontecer. A catarata não volta. Uma vez retirada, ela não volta mais. O que pode acontecer, em alguns casos, é o que a gente chama de opacidade de cápsula posterior. A opacidade de cápsula posterior pode acontecer após a cirurgia, mas ela é facilmente resolvida dentro do consultório com um procedimento que a gente chama de capsulotomia com o YAG laser. Número 4. Além do envelhecimento, existem outros fatores que podem levar ao desenvolvimento de catarata? Verdade. Realmente, o envelhecimento, a catarata senil, ela é o maior número de cataratas que a gente tem no mundo. Mas existem outras causas para catarata. Dentre elas, a gente tem o trauma, a gente tem as inflamações, a gente tem o uso de medicamentos. Eu já falei sobre isso aqui em alguns vídeos também. Corticoide é um medicamento de extrema relevância nesse tema, porque ele pode, além de levar a catarata, ele também pode aumentar a pressão intraocular. Então, sim, existem outras formas de você desenvolver catarata. Quinto. Precisa retirar o olho para fazer a cirurgia de catarata? Não. Isso é um mito. O olho fica no lugar. A gente mexe nele do lugar bonitinho onde ele está lá. A gente tem um anestesista dentro da sala que vai ajudar a gente nisso aí, fazer com que você fique com sono, que você fique tranquilo. Mas o procedimento é realizado com o olho no seu devido lugar. Sexto. Preciso usar óculos escuros depois da cirurgia de catarata? Bom, o óculos escuros, na verdade, a gente recomenda que o paciente use ele para dar conforto. Muitas vezes após a cirurgia de catarata, o excesso de luz que entra no olho causa um certo desconforto ao paciente. Então, alguns pacientes ficam mais satisfeitos, ficam mais confortáveis com o uso dos óculos escuros. Mas isso não é uma regra, não faz parte do tratamento. Inclusive, a gente tem também aqui no canal um vídeo falando sobre pós-operatório na cirurgia de catarata, que a gente também fala sobre isso aí. Bom, esses foram alguns mitos e verdades sobre catarata, sobre oftalmologia em geral. Existem diversos mitos e verdades na área oftalmológica. Se você, inclusive, sabe de algum ou tem algum, tem alguma dúvida sobre algum, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder ou, quem sabe, até fazer um vídeo sobre isso aí no futuro. Tá bom? Um abraço, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho